Vai acontecer Se você acreditar O milagre vai chegar Você vai contemplar O céu vai se mover para abençoar Vai acontecer Se você usar a fé Fazer a sua parte Entregar os seus problemas Tudo pra Deus resolver Quando Ele ordena o milagre É perfeito e completo Ele é tremendo, é poderoso Em seus milagres não tem erro Quando Ele faz, ninguém desfaz Ele é quem faz, Ele é quem manda e desmanda Ele é demais E acabou de decretar Que milagres vão acontecer Neste lugar Vai acontecer O milagre em sua vida Vai acontecer A vitória é garantida Vai acontecer O que você sempre pediu Vai acontecer Vai acontecer A bênção que esperava Vai acontecer A mudança em tua casa Vai acontecer A cura que almejava Vai acontecer É hoje É agora Comece a receber É hoje É hoje É agora É agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje É hoje É agora É agora Pode glorificar Foi seu milagre Acabou de chegar Acabou de chegar Quando Ele ordena O milagre é perfeito E completo Ele é tremendo É poderoso Em seus milagres Não tem erros Quando Ele faz Ninguém desfaz Ele é quem faz Ele é quem manda E desmanda Ele é demais E acabou de decretar Que milagres vão acontecer Neste lugar Vai acontecer Humilada em sua vida Vai acontecer A vitória garantida Vai acontecer O que você sempre pediu Vai acontecer Vai acontecer A pensão que esperava Vai acontecer A mudança em tua casa Vai acontecer A cura que almejava Vai acontecer É hoje É agora Comece receber É hoje É hoje É agora É agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje É hoje É hoje É agora É agora Pode glorificar Foi seu milagre Acabou de chegar É hoje É hoje É agora É agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje É hoje É hoje É agora É agora Pode glorificar Foi seu milagre Acabou de chegar Pode glorificar Foi seu milagre Acabou de chegar